Lindo Bairro É bonito, eu gosto de Iphone É mimoso, eu gosto de chocolate Gostar se mimar com regalo, é toma A cinerela, a cinerela, a cinerela Assim, assim, a cinerela A cinerela, a cinerela, a cinerela Assim, assim É toma Já lhe paguei peruca na segunda Na testa lhe levei pra comer hambúrguer Na guarda lhe levei no QFC Na quindagar já tave se demandi Porque amor, 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 amor Mostra tua perna assim, é cinderela Você que gosta da banda de chinela Mostra tua perna assim, é cinderela Você que gosta da banda de chinela São aqueles que te chamam cinderela Gostante? Mima, pá É bonito, eu gosto de Iphone É mimoso, eu gosto de chocolate Gostar se mimar com regalo, é toma A cinerela, a cinerela, a cinerela Assim, assim, a cinderela A cinerela, a cinerela Assim, assim, assim Eu vi a cinderela Manda de cabrinho, toma like Enquanto é uma jacalizu Mas um gajo lhe tira canais A cinerela, a cinerela, a cinerela É bonito, eu gosto de Iphone É mimoso, eu gosto de chocolate Gostar se mimar com regalo, é toma A cinerela, a cinerela, a cinerela Assim, assim, vim fazer o agridoce Minovai 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 Minovai